E aí galerinha cupimzinho, já tá um tempinho aqui assando, na manteiga, na canelinha, na mostarda, temperinho de leve, eu gosto, minha esposa, meu filho, ele foi feito em duas etapas, uma parte nascesa na churrasqueira, essa aqui eu tô fazendo no forno, já tá mais ou menos uma horinha e pouca aí, deixar mais um tempinho, aí vai ficar desmanchando essa criaturinha, coisa linda, viu? É isso aí galera, curte, compartilha, comenta aí, dá uma força no nosso canal lá, tá bom? É isso aí.